Rei Cobra de Arabasta foi morto, e o mistério disso envolvia saber o porquê isso ocorreu, mas finalmente a resposta veio. Suas perguntas envolvem os inimigos jurados dos deuses, os De e os Nefertari fazem parte de um plano maior, um plano para trazer a bandeira do amanhecer, mas as trevas rondam. Vimos em primeira mão os demônios que habitam a terra sagrada de Mary Joyce, os poderes de Densama e do Gorosei finalmente revelados. Quer saber tudo sobre um dos melhores capítulos de One Piece? Tô se ligado, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, dá pra ver daqui, dá pra ver o olhinho de vocês brilhando aqui. Esse foi o melhor capítulo da semana de One Piece, então tem que tá bom, não é verdade? Muita coisa revelada, muitos mistérios adicionados, poderes do Gorosei confirmado, ensamado num gostinho dos seus poderes e quem realmente é Nefertari confirmado como sendo parte integrante dos De, muita coisa, assiste até o fim, vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo, se você gostar eu peço pra você escrever. Se você já é da pior geração, já sabe, dispara aquele like pra dar uma força pra esse vídeo e agora com vocês tudo sobre um dos melhores capítulos de One Piece, capítulo 1085. Então vamos lá, pior geração, o capítulo começa com o cobra chocado, ninguém deveria se sentar no trono vazio, o mundo não deveria se mover de acordo com o desejo de um único indivíduo. Esse primeiro balão de fala logo já mostra a que veio esse capítulo, torna as coisas tudo insanas. Quais as motivações de Insama? Ele é um tirano ambicioso ou uma antidade que condena as mudanças do mundo? Muitas perguntas, poucas respostas. Mas então, temos Imusama falando e ele fala em um tom de linguagem mais culto, indicando ser antigo. E Insama tem duas coisas pra dizer a cobra e uma pergunta a fazer ao rei de Arabasta. A cobra fica chocado, ele pensa consigo mesmo que o que está vendo é impossível. E temos um despejo de informação pra fazer sua cabeça explodir. Primeiro de tudo é que Imusama fala na terceira pessoa e ele se autodenomina como Mu. E vamos lá galera, tem uma nota aqui dos tradutores que Mu, usado por In na terceira pessoa, significa vazio, mas também pode ser uma leitura para sonho. Guardem isso porque vamos falar mais a frente, mas eu vejo um pouquinho mais desse nome aqui, porque Mu, assim como Atlântida, é considerado um antigo continente lendário que entrou em colapso devido a um cataclismo. Temos o Castelo Pangea, que é o nome de um continente único do início dos nossos tempos. E agora a entidade máxima se autodenominando de Mu, que é um continente lendário perdido. E qual a sacada aqui galera, Mu é mencionado principalmente em antigas lendas dos povos que habitavam a América do Sul, muito antes da chegada de Cristóvão Colombo ao novo continente. Existem histórias que foram decifradas em antigas inscrições em pedra, olha que coisa curiosa né. E revelam a existência de Mu. E qual a bomba nisso tudo aqui? Segundo essas lendas, toda a humanidade descenderia de Mu. E mais ainda, Mu tratava-se literalmente do Jardim do Éden. E as diferenças raciais teriam levado os grupos colonizadores a migrar para diferentes partes do mundo. Isso aqui é muito One Piece. Árvore Adão, Árvore Eva, Árvore do Conhecimento, Mu que dizem as lendas ser a origem da humanidade e o próprio Jardim do Éden. E também temos a origem das diferenças raciais surgindo. É interessantíssimo galera, ainda mais quando temos em One Piece um lugar chamado Goa, a ilha natal de Luffy. Não confundam com Fuxa, isso é o nome da vila do Luffy. Ó, Luffy, Sabu, Ace, Dragon, todos eles vieram da ilha de Goa. E Goa é a única ilha real do nosso mundo nomeado no mundo de One Piece. Colonizado por Portugal e muito importante na era das grandes navegações por ser uma ilha ligada à Suméria. E a bomba, mais uma vez, povo Sumério são os inventores da astronomia e da escrita cuneiforme. Ou seja, os poneglyphes de One Piece vêm daqui. E eles são um dos primeiros povos a existirem no mundo. Mas, bem, pesquisem sobre Mu e Sumérios. Vou continuar aqui. Cobra nos conta que conhece o nome Deimu. E esse nome estava entre os 20 reis que formaram o governo mundial. Mas, Insama pede silêncio. Ele não é digno de fazer tal pergunta. Isso aqui é muito importante. Levanta a questão de qual reino originalmente Imusama veio. Essa nação teve sua história limpa para remover qualquer menção a Insama. E sendo sincero, galera, eu acho que ele veio do reino de Goa. A ilha do Luffy. E que, curiosamente, era para ter o Sabo como rei. Mas, atualmente, seu irmão adotivo, Steri, herdou o trono após a morte do antigo rei de Goa. Ou seja, essa linhagem real aqui pode não ser a original. E temos muitos De presentes na ilha de Goa. Garp, Dragon, Ace, Sabo. Eu não quero ir longe, mas Insama pode, inclusive, ser da família Monken. Bem, continuando. Insama, então, nos conta que os De são as pessoas que eram seus inimigos no passado. Embora os De atuais sejam apenas cascas vazias que não têm ideia do significado dos seus nomes. E, uau, Insama apenas insultando, casualmente, todos os grandes rebatedores da família De dessas eras atuais. O que torna realmente empolgante saber que o que quer que os De estivessem fazendo no passado distante. Tanto Roger iniciando uma nova era pirata, quanto Rox tentando se tornar rei do mundo. São apenas ecos fracos em comparação ao século perdido. E Monos diz que os estudiosos que tentaram descobrir a verdade sobre o século perdido. E os piratas que agora tentam encontrar os poliglifes para achar o tesouro lendário. Tudo isso é culpa de Nefertari Lili. E Musama diz que se ela não tivesse cometido um erro naquele dia, os poliglifes não estariam espalhados pelo mundo. Porém, espalhar as pedras foi um erro ou algo planejado e uau. Vocês vão escutar bastante uau aqui ao longo desse vídeo. Primeiro, confirmamos, né, galera, que Insama está vivo desde o século perdido. Sabe a história de Lili. Foi um dos reis fundadores. Eu acho que isso agora é indiscutível que ele tenha cirurgia perene ou algum outro tipo de poder que o permite continuar vivo por longos 800 anos. Mais ainda, Lili Nefertari está envolvida em espalhar os poliglifes. E isso torna ela muito importante para a história. A resposta, sem dúvidas, deve estar na música de Binx no Saki. Agora, como Lili espalhou essas pedras? Será que ela tinha a fruta da patinha do Kuma? Seria interessante, né? Porque não tem como ela mover essas estruturas de pedras gigantes sobre o nariz de Insama. Então, eu acho que a fruta da patinha faria bastante sentido aqui para espalhar essas pedras. Inclusive, pode estar relacionado à história do Kuma e, tematicamente, ao que ele fez aos chapéus de Paralain Shaboud. Afinal, ele tem uma bíblia com uma mulher na capa e essa mulher pode, literalmente, ser Nefertari Lili. Já o fato de Emu chamar de erro de Lili, pode ser que os poliglifes deveriam ir para algum lugar. E que Lili cometeu esse erro no local, um erro planejado. Eu creio que Nefertari Lili concordou com Emu Samar em espalhar os poliglifes pelo mundo para que ninguém pudesse entender facilmente o século perdido. Ou mesmo entregar para o governo mundial. Mas, eles convenientemente acabaram em lugares muito difíceis para que o governo conseguisse pegar ou proteger. Wano, Ilha dos Homens Peixes, Jaya, Zunisha. Levando, assim, a suspeita de que esses poliglifes podem ter sido, intencionalmente, colocados bem longe das garras do governo mundial. Sabemos que o Klakowzuki foi quem criou os poliglifes. Mas, agora, descobrimos que houve um tempo em que o governo mundial quase conseguiu pegá-los. Mas, a rainha Lili Nefertari, uma das 20 fundadoras do governo mundial, foi capaz de espalhá-los ao redor do mundo antes que o governo conseguisse pegar as pedras. Zunisha pode estar ligado a tudo isso. E Lili tem ligação com o fato de Zunisha sofrer sua punição de andar por todos esses anos. Imu acredita que a resposta sobre ser um erro ou um plano está na carta que Lili deixou e questiona por que o Cobra omitiu o verdadeiro nome que está escrito naquela carta. Cobra pergunta, então, qual será o seu destino? E um dos Gorosei responde que seu destino já foi selado a partir do momento em que ele viu a presença de Imu-sama. Então, Cobra começa a falar. O nome verdadeiro da rainha Lili era Nefertari D. Lili. Que insano, né, galera? Viveu uma D também? Do nada o ano tirou essa? Temos uma nova família fazendo parte do lendário clã. A pergunta é por que os Nefertari não usaram o nome D na sua linhagem. Pode ser que Lili tenha pedido na carta que ela deixou para omitir isto publicamente, mas que todos os herdeiros recebam esta carta e saibam o seu verdadeiro nome. Já Imu, quando escuta o D no nome de Lili, dispara o que parece uma flecha negra de sombra que apunhala a cobra de forma letal. Porém, isso não é uma flecha, galera. Isso aqui pra mim é uma cauda. Uma cauda de um demônio. Mais ainda, de um demônio estilo Huber Hose. Aquelas animações de mangueira do início do século passado e que vimos Luffy usar na sua forma Nika. Eu tenho quase certeza que vai ser isso. Bom, Sabo disse que o topo do mundo parece bastante infernal. Parafraseando isso. Então, significa que o Gorosei e o Musama realmente parecem demônios. Ainda mais com suas chamas tomando conta do local. Eu começo a pensar que o Musama pode ser o verdadeiro demônio. E a origem das frutas do diabo que podem ter recebido esse nome por conta desses demônios literais. Então, pode ser uma gavinha de sombra? Pode ser. Uma flecha difícil. Eu creio que é um rabo. Um rabo do diabo. Então, faria muito sentido para Imu ser a origem das frutas do diabo. E talvez Imu e Gorosei devem estar bem acima dos poderes comuns de Akuma no Mi. Afinal, eles derrotaram o Joy Boy antes. Talvez eles tenham poderes inerentes e não consumiram um fruto. Eles são as origens deles. Eles ignoraram o ataque de chamas de Sabo aqui. Casualmente, acabou entrando em cena para intervir e salvar o cobra. Então, faria sentido para Imu ser a fonte, a origem das frutas do diabo. Lembram da nota inicial que Imu pode significar vazio ou sonho? E o que aprendemos recentemente sobre as frutas do diabo? Que elas são os sonhos das pessoas. E quem odeia os usuários de Akuma no Mi? E o mar. Tem muita revelação aqui, né, galera? Vemos, então, as formas dos poderes do Gorosei e Imu-sama se transformando. Imu-sama se transforma em uma enorme criatura negra, enquanto o Gorosei também se transforma em grandes criaturas e acabam cercando o Sabo e o Rei Cobra. Vemos apenas suas silhuetas. Imu parece muito o Mi-bozu. O Mi-bozu, galera, é uma lenda do Japão que vive no oceano e amaldiçoou o navio de qualquer pessoa que falar com ele. Nesse folclore, é dito que as almas das pessoas que ninguém queria ver se refugiavam no mar e o Umi-bozu as consumiam. E lembrem, Imu-umi, o mar. Uma coisa é certa. O Oda escolheu deliberadamente em Samar aparecendo o Umi-bozu aqui, que pode acabar realmente sendo a sua fruta. Já o Gorosei, as silhuetas dele são mais reveladoras, principalmente três delas, onde podemos ver um pássaro, um que parece ser um elefante e outro que parece ser um touro. Eu tenho quase certeza que essas zoãs aqui são as míticas das divindades animais do hinduísmo, as montarias dos deuses. O pássaro aqui é Garuda, quase certeza. O elefante é Ganesha e o touro pode ser Nandi. Curiosamente, galera, nesse panteão de animais temos quem? Hanuman, o deus macaco. Tenho quase certeza que vai acabar sendo isso. Os outros dois não dá para entender muito bem o que eles são, as suas formas, mas esses três são certeiros, as montarias dos deuses. Parece que um deles até inclusive tem nuvens flutuando em volta do pescoço, assim como o Luffy na sua forma desperta. Mas bom, é silhueta, não dá para confiar 100% nela, mas eu acho isso muito legal. E pelo menos três frutas dá para entender quais são. Ganesha, o rei dos elefantes, Garuda, o rei dos pássaros, e também Nandi, o touro. Todos eles montarias dos deuses. Mais ainda, mais legal, confirmado que os Gorosei são lutadores. Ver o contraste do Gorosei de aparência refinada, agora de repente se tornando essas monstruosidades enlouquecidas, foi realmente assustador, épico. Não acho que teríamos esta sensação se todos os designers já fossem revelados, especialmente quando Saturno provavelmente vai desempenhar um papel muito importante lá no incidente de Egghead. Fica a dúvida se são frutas do diabo ou os verdadeiros demônios nessa sala. Aliás, galera, depois de ver essa cena, eu inclusive começo a ter quase certeza que isso aqui em Egghead era Saturno destruindo as câmeras. Porque se parece muito com o que vimos nesse capítulo. Então pode ser que Saturno já está na ilha. Sabo agarra a cobra e tenta escapar da sala do trono. E Samar tenta pegá-los enquanto o cobra conversa com Sabo. Ele deveria contar a Luffy e Vivi. Eles são o D também. E temos um pequeno flashback da infância de Sabo, onde o Sabo questiona o quão estranho é com o Ace e Luffy. Tem um D nos seus nomes. E o Ace responde a ele que também pode lhe dar um. Ele agora iria se chamar Sa-de-boa. E uau! Isso aqui pra mim, sendo sincero, é a melhor parte do capítulo. Eu acho que o Ace fazendo de Sabo um D honorário é um indicativo de como esse nome foi passado de geração em geração. Qualquer pessoa que incorpore sua vontade pode herdar o nome e o que ele simboliza. O D simboliza o sorriso, o chapéu de palha, o amanhecer. Talvez Lily nem fosse originalmente uma D, mas depois de trair o governo mundial e ajudar Joy Boy, ela assumiu o nome e pretendia passá-lo para os seus descendentes. A geração atual do clã D não sabe o significado do seu nome, mas todos eles ainda incorporam a vontade de liberdade lá do século perdido. Até o Barba Negra, independente de como ele age, de ser vilão. Porque ele tem uma das frases mais icônicas de todo o One Piece. Os sonhos dos homens não tem fim. Bom, de volta ao presente, podemos ver que Sabo e Cobra foram esfaqueados. O Cobra começa a recitar então a carta de Lily. Cobra então se levanta e bloqueia o ataque de Insama para deixar Sabo escapar com esta mensagem. O rei de Arabasta estava morto. Cobra caiu como uma verdadeira lenda de cabeça erguida. O cara sentou em uma cadeira de rodas e se deparou com seis monstros onde não deveria existir nenhum. Ainda teve coragem de contar a eles a verdade sobre Lily e conseguiu ajudar Sabo a escapar. Ele tinha certeza de que morreria e ainda fez algo que mudaria o mundo inteiro. Realmente um momento muito épico do rei Cobra. Então temos uma virada de maré. Tudo porque o Apple vê tudo que está acontecendo por um buraco na parede. Em Samai, o Goroshi percebe que o Apple está espionando. E o Apple entra em pânico e começa a comer as paredes para fugir do local. Ele não deveria ter visto o que ele viu na sala do trono. Depois disso, a sala de reuniões da Reverie recebe uma mensagem dizendo que o rei Cobra e o rei Apple não irão participar mais da reunião. Em uma outra sala, podemos ver que Nefertari de Vivi foi capturada pela Cip Zero. Na sala estão Lute, Jabura, Califa e os outros membros integrantes da Cip Zero que vimos nos últimos capítulos. O Jabra acaba recapitulando algumas outras coisas que aconteceram em Mary Joyce. Onde ficamos sabendo que após o incidente contra São Carlos, Leo e Sai anunciaram que são piratas sob o comando da tripulação do Chapéu de Palha. Sai e Leo se proclamando abertamente como membros da frota dos Chapéus de Palha depois de atracar um dragão celestial. É insano. Essa notícia vai se espalhar como fogo por todo o mundo e os Chapéus de Palha definitivamente serão responsabilizados por este incidente. Independente de Miosgaard ter sancionado ou não o ataque a São Carlos. Agora, depois de ouvir que o Fugitora ajudou a libertar alguns escravos acidentalmente, eu ri muito. Ele é meu almirante favorito. Já o Ryokugyu é outro nível também. Brigou com os revolucionários, depois brigou com o Fugitora, depois ele voou até o ano e no caminho, ocasionalmente, parou pra capturar o Evil. Lutou contra a King, contra o Queen, depois contra os Samurais, Yamato e então fugiu dos Shanks. Ele é o único almirante que realmente fez algum trabalho pela primeira vez aqui na série de One Piece. Bom, o Apol invadiu a sala onde Vivi e a Cip Zero estão enquanto ele escapava lá da sala do trono. Isso acaba distraindo a Cip Zero e então a Vivi se aproveita da situação e agarra o Apol para escapar. O capítulo termina com Vivi e o Apol fugindo enquanto a esposa de o Apol os vê juntos e ela fica chocada com a cena. É realmente hilário que a Cip Nine cometeu um dos maiores erros da história da marinha e imediatamente foi promovido a Cip Zero apenas pra eles mais uma vez cometerem o que provavelmente será um erro maior ainda do que Enes Lobo e a perda das plantas de Pluton. Sem dúvidas o auge da incompetência. E o final do capítulo é magistral. É pura comédia entre o Apol fazendo sua fuga pateta e o ridículo mal entendido com sua esposa. Todo o contraste absoluto com tudo mais neste capítulo sendo tão pesado e terrivelmente assustador. Isso é apenas One Piece no seu melhor momento. Que capítulo insano né galera? Eu nunca achei que o Apóstolo era relevante novamente pra trama agora, mas ele acabou de ganhar um belíssimo alvo nas suas costas. E finalmente sabemos como ele vivia, acabaram se juntando e foram parar lá no navio do Morgan das Fake News. A fruta do Gorosei tenho quase certeza que pode acabar indo ou pros animais protetores ou então aqui pra essas divindades, as montarias dos deuses. Acaba fazendo sentido com o que vimos da Insama. Insama aparece o Mibosu, é a sua fruta? Não sei, eu acho que o Oda só colocou isso pra parecer mais icônico a sua silhueta. Pode ser algo muito maior e o Oda pode expandir bastante os poderes de quem é Imusama. O Mi, o Mar, Mu, o Continente Perdido. Muito legal né? Tem teorias sobre esse capítulo? Explodiu sua mente? Compartilha aqui, deixa nos comentários e se gostou desse vídeo faz o que? Deixa um like pra eu saber também. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui. 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 Fui.